Amigos do canal do YouTube Pleno Sapientia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Vamos resolver essa integral e a gente vai recorrer a técnica da substituição. E a substituição que vou fazer aqui é bem legal porque ela é da forma u igual a 1 mais e de x. Tudo bem? E aí a gente calcula a derivada dessa função u, a gente vê que aqui é uma constante, então a derivada é zero. Soma com esse aqui que é próprio e de x de x. E aqui a gente tem a derivada da função. Agora eu vou fazer a substituição desses caras aqui na integral, tá? Então na integral i. Então a gente vai ter i é igual a quem? Vou fazer a integral. Bom, o e de x eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Aqui eu vou colocar a raiz de u, tudo bem? E aqui eu vou colocar du. Eu vou explicar o porquê de ter deixado du. Como era dx inicialmente, aqui e aqui, para eu transformar para du, eu tenho que fazer uma, digamos assim, uma passagem, uma divisão. E que divisão é essa? Bom, aqui temos o du e o dx aqui. Então é como se o e de x passasse dividindo, entre aspas, o du. Então aqui, quando eu faço a substituição, ele passa dividindo aqui porque o dx sumiu. E aí facilita a nossa vida cancelando. Por isso, por essa razão, nem havia escrito a substituição de e de x igual a u. Agora retomando, ui, que é a minha integral, d raiz de u, du. Bom, raiz de u, du é a mesma coisa que integral de u elevado a 2, ela meio, né, perdão, du. E aí você sabe que integral polinomial, como que é integral polinomial desse tipo de coisa aqui, a gente soma 1. Então vai ser u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais uma constante, certo? Porque é uma integral indefinida. Por fim, eu vou ter o u, que é a mesma coisa que 1 mais e de x, tudo bem? Aqui sim, 3 sobre 2, e aqui 3 sobre 2, tudo isso mais uma constante. E está resolvida a integral inicial do nosso exercício, tudo bem? Bom, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Deixem o seu like aí, deixem o seu comentário e a sua inscrição no nosso canal. Vocês podem também acessar mais informações, mais questões desse tópico das integrais, no link que deixo na descrição para vocês, o link do nosso site. Até a próxima!